As cestas de piquenique estão desaparecendo e as pistas não fazem sentido. O que uma caixa de suco e um pouco de cereal tem a ver com cestas de piquenique desaparecidas? E o meu descobridor de pegadas disse que foi um devorador de piquenique cheio de pernas, mas... O que será que isso quer dizer? Ora, você deve pensar no que vai dentro de uma caixa de suco e de um pacote de cereais. Mas não o que sai deles. Suco vai dentro da caixa de suco e cereal vai dentro do pacote de cereais. Suco vai dentro da caixa de suco e cereal vai dentro do pacote de cereais. Eu tenho que desvendar estas pistas. Reabastecimento completo. Sinal verde e peixe malto. Eu preciso de comida. O seu avô estava certo, Marina. É mesmo, mais que um animal. Mas eu ainda estou tentando entender o que o agente Chumbo Feliz me disse. Ele disse que nós devemos pensar do que vai dentro da caixa de suco e do pacote de cereais. Pode ser uma charada. E aí Olha na caixa de suco e do pacote negrão. Eu gosto do pacote. Continue E aí People